E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito... Eita! E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje... Gente, a luz nem tá virada pra mim. Muito boa, youtuber! Gente, hoje o vídeo vai ser mais intimista, vai ser mais intimista, porque recentemente eu disse que eu ia postar um vídeo super importante, né, no canal. Eu comentei isso no Instagram e aí eu recebi muitas mensagens falando, ai vai ser um tour pela estante, vai ser um tour pela estante. Eu comecei a pensar, o vídeo não ia ser um tour pela estante, né? E aí eu pensei, teria que fazer um tour pela estante. Então vocês estão aqui no meu quarto hoje para ver um tour pela minha estante. Eu ganhei muitos e muitos livros novos nesse ano. Eu acho que eu fiz um tour no ano passado, se eu não me engano. Dei muitos livros também, então acho que vai ser legal. Inclusive vou mostrar as minhas bagunças aqui na parte de baixo da estante. O que é que é vida real? Eu tô vendo o Valerinha chear comigo, mas é vida real, mãe. Você tem que entender isso. É vida real. Bom, ai gente, vocês viram que eu fiz tatuagem? Eu fiz duas tatuagens. Se você ainda não viu elas, corre lá no meu Instagram, que eu postei foto, postei vídeo também. E eu tô tão feliz. Essa daqui tá escrito Lumos, vocês não vão conseguir ver direito, mas lá no meu Instagram tem. Tá escrito Lumos, que é o feitiço para dar luz, né? De Harry Potter. E aqui eu fiz três dragõezinhos que representam magia, representam fantasia na nossa vida, né? Ai, eu amo. Essa daqui acho que foi a minha preferida. Não, as duas. Ai, não sei. Só sei que foram as minhas primeiras tatuagens e eu já quero fazer mais. Tô animada. Enfim. Gente, vou fazer esse tour aqui com vocês, tá bom? Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas estão aparecendo aí embaixo pra vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e indicar o canal pros amigos, tá bom? Que eu vou mostrar a estante completa hoje, com LED e tudo. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vou pegar aqui a câmera. Paulo, você vai me matar se eu pegar a câmera. Fala no meu editor, gente. Ó, o LED da minha estante, ele tem três nichos, né? Tem aqui esse de baixo, esse do meio e o de cima. Esse de baixo foi o cara que veio instalar, que colocou. Ele tá perfeito. Só ali que tá meio zoado, né? Mas enfim, tá perfeito. Esse de cima fui eu que... ele colocou, mas... ele colocou o nome, se ele colocou... Ah, ele colocou com uma cola da LED já. E ela fica saindo, velho. Ela fica caindo. O de cima também. Eu tento arrumar sempre, mas ele nunca fica. Acho que principalmente aqui atrás, ó. Ó, tá vendo? Ah, eu nem me dou o trabalho. Oh, meu Deus. Vamos começar esse tour pela estante. Hum, 360. 360, 360 não. O panorâmico aqui da minha estante, ó. Ela vai até o teto. Mas lá em cima não tem nada ainda, porque claramente eu não tenho livros pra compor ali em cima. Mas tô mega ansiosa pra já, ó, fechar tudo aquilo ali. Ah, ali, ó. Eu vou mostrar depois mais de perto. Ah, minha luz aqui. Eu vou mostrar mais lá de perto, mas é a minha parte dos meus livros de quando eu era criança. E aí, tem toda essa parte aqui. Que é a bonita que aparece. E aí tem as coisas castanhas. Tem as minhas bagunças aqui embaixo. Que é onde eu deixo pra me ajudar. Mas eu vou mostrar, vou até fazer um tour pelo meu quarto. Vocês querem? Vocês querem um tour pelo meu quarto, gente? Sabe por quê? Ele não é perfeito, tá? Não vai achando que é perfeito. Não vai achando que é, como é que fala? Aquela garota. Não é aquela garota. Tamo no processo, né? Mas não é aquela garota ainda. Eu vou fazer um tourzinho pelo meu quarto, nas coisas que eu guardo aqui. Pra vocês verem direitinho como é que ele é. Onde é minha mesa aqui, que vive tudo bagunçada. Vou mostrar, tá bom? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Gente, esse aqui é meu quarto. Minha TV. Ali fica a sacada. Só não vou mostrar pra vocês porque faz muito barulho. Eu tento sempre deixar o som melhor possível pra vocês, né? Agora eu tenho um ar-condicionado. Nossa, tô até emocionada. Porque faz anos que eu quero colocar um ar-condicionado. Que na minha cidade, em Sorocaba, é muito quente. Muito quente mesmo. Aí eu coloquei e agora eu chamo meu quarto de Narnia. Eu falo, ah mãe, tô indo pra Narnia, tá bom? Beijo, tchau. Porque eu sempre deixo bem gelado. Aí aqui é minha cama. Aqui eu deixo minhas coisas, inclusive minha Alexa. Porque ela fica tocando. Olha o tanto de remédio, gente. Mas ela fica tocando as coisas que eu gosto. Não liga pra parede, tá? Que a gente vai resolver isso em breve. Aí aqui é onde eu deixo as minhas coisas de gravar. De gravação, né? Que hoje eu nem tô usando. Tem um armário aqui também. Porque eu tenho muita roupa, né? Inclusive vou dar algumas. Vou separar algumas pra dar. Essa cadeira eu leio. Às vezes aqui nessa cadeira. Aqui é a minha velhinha. Que eu preciso comprar mais. Inclusive, eu comprei ela nos Estados Unidos. Em 2019. Ela é de papaya e maracujá. Só que... Pasmem. Eu achei que isso nunca acabava, tá? Eu achei que a vela nunca acabaria. Só que ela acabou. E aí eu sempre acendo. Tipo, eu faço três desejos. E acendo uma vela. Pra esses desejos se tornarem realidade. E é isso. Aqui é onde eu trabalho. Eu acendo a luz aqui pra poder gravar. Aqui é onde eu trabalho. Eu deixo as minhas coisinhas. Ó, meus negócios do canal. Que eu preciso atualizar, inclusive. Aqui eu coloco. Porque daí, por exemplo, às vezes. Eu coloco aqui pra eu poder me enxergar. Entendeu? Pra gravar. Tá sujo. Gente, gambiarra. Entendeu? Você tem que dar uma ui. E é isso. Daí eu coloco aqui pra poder gravar. Pra poder enxergar. Atrás. Porque eu gravo com a câmera da frente. Pra ficar melhor a imagem, né? Aí aqui é o meu planner. Aqui é meus livros. Que eu tô lendo no momento. Um calendário. Porque eu não vivo sem calendário. Não vivo sem pleno também. Porque é tudo na minha vida. E é isso. Esse é o meu corte. Vocês gostaram? Agora vamos pra estante. Que é o meu orgulho. A melhor parte. Né, bebê? Melhor parte, né? Sim. Vamos lá. Essa parte aqui é a parte de baixo. Coloquei na minha cadeira, ó. É a parte de baixo da minha estante. E aqui eu deixo, tipo, umas coisas que... Sabe quando você, tipo... Você não vai usar aquilo agora. Mas pode ser que você use em algum momento. Então, eu deixo isso aqui. Ou coisas... Ou às vezes eu jogo umas coisas aqui, tá bom? Tá, Tóis? Inclusive, preciso tirar isso aqui daqui. Urgente. Gente, acho que eu vou tirar, inclusive. Vocês estão me... Olha, já tô... Já tô revolucionada. Revolucionando. Não, já tô revolucionando. Tem uns carregador, umas coisas assim. Umas carteiras que eu não uso mais. Um álcool em gel. Que é sempre bom. Castanhas. Que eu... Faz séculos que essas castanhas estão aqui. Não me venceu ainda. Peguei vocês. Eu vou guardar lá na cozinha, inclusive. E tem esse livrinho aqui meu. Eu tenho ele desde que eu tinha uns 15, 14 anos. Eu comprei nos Estados Unidos, inclusive. Que tá escrito... Com Deus, todas as coisas são possíveis. E na época eu lembro que eu comprei. Porque, tipo, olha isso. É dourado, tá vendo? Eu amei isso. Amei essa coisa que você... Ah, tinha um lápis dentro. Amei essa coisa que você abre aqui também de botão, sabe? Tem várias coisas escritas bem no começo aqui. Antes eu escrevia umas coisas... Quando eu tinha uns 15, 16, escrevia umas coisas de amor. Ah, essas paradas todas. Cafona. Eu falo cafona, mas eu sou a primeira a escrever. Mas depois de um tempo, depois que eu li a Cotara... Inclusive. Inclusive, eu comecei a escrever um pouco sobre histórias, sabe? Tipo, coisas que eu gostaria de colocar em possíveis histórias de fantasia, por exemplo. E aí, eu deixei esse livrinho pra isso. Mas faz tempo que eu não mexo. Vou ser sincera, sim. E é isso. Bom, aqui já começam os meus livros. Eu gosto muito de separar eles por tamanho, sabe? Aqui, na verdade, é uma parte meio jogadinha, tá bom? Da minha estante. Jogadinha, jogadinha, sim. O que eu digo é que não foi pensada com afinco, entendeu? Pra ficar que eu só coloquei os livros ali que restaram. Então, aqui eu tenho Caraval e Lendário. Que é justamente a trilogia, né? Só que eu só tenho os dois primeiros livros. E, olha, esses são os livros que eu quero muito ler. Eu tenho uma amiga, a Nanda. A gente tem vídeo aqui no canal, inclusive, juntos. Que ela, sempre que eu falo alguma coisa de qualquer livro, ela fala Lê Caraval! Lê Caraval! E eu tô assim, ah, eu vou ler, eu vou ler. Porque tem outras coisas na minha frente, sabe? Eu sempre falo isso. Tem outras coisas na minha frente. Mas eu quero muito ler, porque sempre falo muito bem. Um de nós está mentindo. Esses daqui são da Roku, os amadores e os seguidores. Que é da mesma escritora de... Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. É a mesma escritora. Bem bons os livros, viu? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre eles. Esse daqui, eu ganhei de uma amiga no Instagram. Que me deu no meu aniversário, se eu não me engano. Se chama Tweet Cute. E ele é em inglês. E eu amei ganhar esse livro, porque eu preciso demais estudar meu inglês. Assim, não é que eu preciso estudar meu inglês. Eu preciso praticar, né? Porque eu já me formei. Mas faz muito tempo. Eu assisto muita série em inglês, mas eu tenho preguiça de ler, por exemplo. Mas eu preciso, porque esse daqui parece ser bem fácil, assim. E eu não tirei a jacket dele, porque ela é tão bonitinha. Mas olha ele, assim, ó. Sem a jacket. Bonito, tá? Eu venho pra cá, gente. Porque eu tenho que ver se tá pegando na câmera, tá? Vocês me desculpam. Ai, sabe o que alguém me falou também? Eu não posso encostar na estante. Porém, aqui acumula muita poeira. E aqui tem muito mosquito. Tanto que eu vivo com o bagulho de mosquito ali na tomada, sabe? Porque senão eu fico parecendo, sei lá o que, cheia de pipocando, assim. Cheia de picada. Então, eu encosto, porque eu tenho medo dos mosquitos ficarem lá atrás, entendeu? Mas eu sempre tô limpando a estante. Então, não sei se tu tem algum problema. Comenta aí, caso tenha. Tá bom? Bom, aqui ficam os meus livros da Margaret Atwood. Esses dois aqui são os famosos, né? O Conto da Aya e Os Testamentos. Esse daqui eu não li ainda, que é Vogo Grace, mas falaram pra mim que é muito bom. E esse daqui, O Coração é a Última Morrer que eu recebi esse ano da Roco também. Muito bom. Muito bizarro também. E tem vídeo aqui no canal, caso você queira saber. Bom, eu queria comentar com vocês, tá? Tem os meus abustos aqui na minha estante. Tipo, ai, comprei o primeiro da saga e aí não tem o resto. Mas é que eu faço isso justamente pra me forçar a comprar o resto, entendeu? É uma tática que eu tô experimentando. Bom, eu tenho A Bússola de Ouro, eu tenho A Vida Invisível de Ed LaRue. Não li ainda. Não me cobrem, por favor. Eu vou ler, prometo. 2023, né? E agora vocês não queriam que eu leia esse trono de vidro? Esse daqui vai ter que ficar pra 2023. Aí eu tenho Sem Coração, tem vídeo no canal. Jogador Número 1 também tem vídeo no canal. E é um dos meus livros preferidos da minha vida inteira. Tem o filme também, tá? Se vocês quiserem ver. É muito bom. E inclusive a atriz que faz... É a mesma atriz que faz a Alicent em House of the Dragon. Sabe? Ela é maravilhosa. Eu adoro esse livro. E o filme é tão bom quanto o livro. O que só me deixa ainda mais satisfeita. Porque se vocês assistem o meu canal aqui com afinco, vocês vão saber que eu tenho problema com adaptações de livros, né? Então esse aqui, ó. Perfeito. Bom, aqui temos uma... Ai, meu Deus. Inclusive, galera recorde, precisamos do quarto livro, tá? Pelo amor de Deus. Eu ainda nem li o terceiro, mas eu já preciso do quarto. É de Sangue Cinzas, que é de Sangue Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo e A Coroa de Ossos Dourados. Todos aqui. Esse daqui é para o lobo. Quem ainda não assistiu o vídeo vai lá pra dar risada, porque eu tô bem pistola nesse vídeo. Para o lobo eu recebi da Suma também. Foi da Suma. Esse daqui eu gosto de deixar aqui. Ainda não li, tá bom? Mas eu gosto de deixar porque essa frase, ela me motiva. Essa frase, ela faz eu entender que eu preciso seguir em frente, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer pessoa. Independente de qualquer situação. Independente de, enfim, do que a vida vai proporcionar, vai colocar na minha frente, no meu caminho. E aí eu sempre olho pra isso e eu penso, tipo, Siga em frente. É quase um atlas com ele, sabe? Continue a nadar. Porque é exatamente isso. E assim, é um mantra, né? Você vai colocando na sua vida e você vai entendendo como você tem que seguir em frente, independente de qualquer coisa. A vida não para, entendeu? Então eu deixei aqui porque eu acho que combina também. E eu acho que... Eu não sei se ainda dá pra ver nos vídeos. Eu acho que não. Porque ele tá mais um pouco mais pra trás. Mas eu gosto bastante. Aqui tem esses três. Essa trilogia que eu amo de paixão. Que é o mundo de tinta. Ele é da Cornelia Funk. E é um livro... Esse daqui, inclusive, é da Companhia das Letras, que eu tenho. Ele é muito antigo. Eu comprei quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a ler... Ih, olha o meu WhatsApp lá. Bombada. Quem me pensa? Eu comprei. Eu comprei. E aí eu comecei a ler quando eu tinha uns 12, 13 anos. Mas eu não terminei nem... Eu não terminei o primeiro. Eu comprei os três. Gostou dessa? Eu não terminei de ler nem o primeiro. Porque é igualzinho. O primeiro é bem parecido com o filme, né? Que eu já tinha assistido. E aí agora, em 2017 ou 18, não sei. Eu li os três. Li a trilogia. Tem vídeo aqui no canal. Bem antigo, inclusive. Mas é muito bom. Muito gostoso. Muito confortável a leitura. Mas eu quero fazer um vídeo melhor ainda sobre ele. Pra eu explicar um pouco melhor os outros livros também, sabe? Eu expliquei só sobre o primeiro. Então, não... Enfim. Não tem muita... Enfim. Aqui, eu tenho Os Quatro Ventos. Que é da Christine Hanna. Foi indicação de uma amiga minha, a Erika. Maravilhosa. E assim, já sei que é bom. Só que eu tô demorando pra ler. A Guerra das Populas também ficou super famoso, né? No BookTok, no BookTube. As Crônicas de Nárnia. Não, não li. Não li ainda. Você é vergonha da professora! Porém, vou ler. Prometo. Ah, tem Instant Karma. Que se vocês viram o vídeo, vocês vão saber que eu abandonei. Não terminei de ler. Não gostei. Pássaro e Serpente. Que eu já sei que tem um segundo ainda. Mas tô naquele esquema de comprar o primeiro pra se influenciar com o segundo. Amanhã, amanhã e ainda outro amanhã. Que é da Rô. Que eu recebi recentemente. Eu quero muito ler. Porque eu sei que tem uma pegada bem parecida com o jogador número um. Porém, preciso ler umas coisas antes, entendeu? E aí... Vai dar tudo certo, Mariana. E tem esse daqui que é o da Rô. Também que eu recebi. O porquinho de Natal. Que já tá chegando o Natal, inclusive. Ai, eu amo. Aí, o que tem aqui nessa parte, né? Bom, nessa parte a gente tem... Eu já mostro aqui em cima, tá? Porque esse daqui, ele é o precioso. Entendeu? Só quem assistiu vai saber. Bota o meme aí, Paulo. Nós precisa do precioso. Aqui, eu deixo esse recebidinho que eu ganhei da editora Darkside. Que veio junto com o livro da Jenny Austin, Orgulho Príncipe. Com o chá, inclusive... Tá bem aqui com o chá. E a chiclinha. Eu gosto de deixar ele aqui. E esse daqui... Deixa eu já falar também. Que é a minha caixa da minha... Gente, eu tô esquecendo as palavras. Vocês já sabem que eu esqueço, né? Enfim. Da minha identidade visual, né? Olha que linda. É da Pomp Brand. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês. Pra quem quiser saber mais sobre identidade visual e logo, essas coisas. Eles fazem tudo lá. É linda a caixa, tá, gente? Maravilhosa. E ela fica aqui. Aqui embaixo eu tenho essa caixa aqui, ó. Eu guardo as minhas coisas de brinde que eu ganhei das editoras esse ano. Aí tem várias coisinhas. Não só as que eu comprei, mas as que as editoras me mandaram também, ó. Olha, tem um monte de marca página. Muitos mega páginas. Tem a flâmula, ó. De casa de céu e sopro, tá vendo? Eu guardo tudo aqui. Porque eu não gosto de deixar tudo empaçocado na gaveta. E aqui, pelo menos, eu já sei onde tá todas as coisas, sabe? E eu até tava pensando esses dias, sabe? Tipo, em... É que não se sorteia essas coisas, né? Eu acho. Porque eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu não ligo muito pra marca página, sabe? Eu não acho graça em marca página. Então, pra mim, se eu tiver um ou dois, uns três no máximo, pra mim tá bom. Porque pra mim, a função dele é marcar o livro. Fora isso, não tem necessidade. Enfim, ó. Aqui eu tenho o meu box de Maisie Runner, que eu ganhei. Eu acho que foi o Matheus que me deu, se eu não me engano. Meu amigo. Que me deu comigo na escola, inclusive. Ele que me deu. A gente foi assistir... Eu, a Mayara e o Matheus fomos assistir a pré-estreia de Maisie. Pré-estreia não. Era a pré-estreia, só que era tipo um tapete vermelho, assim. Que teve lá na Livraria Cultura da Paulista. No cinema lá. E, inclusive, veio a Caio Scodelario e o Carlo Giancarlo Esposito. Ele veio pra cá. Ai, essa história é ótima, inclusive. Eu adoro quando a Mayara e o Matheus contam. Porque eles contam muito melhor do que eu, inclusive. Mas eu acho que eu contei um pouco dessa história em algum dos vídeos meus aqui do canal. Que eu falo de Maisie Runner. Aqui ficam alguns livros que eu ganhei. E o meu box de Sherlock Holmes. Ele ficava lá em cima. Só que agora eu coloquei ele aqui. Porque eu acho que aqui pega mais no vídeo do que lá em cima. Então eu deixei ele aqui. São os quatro de Sherlock Holmes. Que são os meus preferidos, inclusive. Ó, eles são lindos. Tá vendo? Ó. Eu adoro esse box. É um dos box gratidão. Porque ele encaixa certinho, sabe? Sherlock Holmes. A Natureza das Bruxas. Eu recebi da Roku. Comecei a ler, mas não gostei muito. Robin Hood, que é o assassino do rei. Esse é o segundo volume. E eu preciso comprar o primeiro e o terceiro. Que ainda não saiu. Mas uma, tá? Esse daqui são da editora seguinte. Que é o Destruidor de Espadas e Destruidor de Mundos. Eles ficam aqui porque eu acho que tem uma mesma vibe. Como eles são novos, eu ainda não separei um lugar nesse tanto bonitinho pra eles. Esse daqui... Vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas enfim. É Thalita Rebouças. A Nathalie e a sua vontade, idiota, de agradar todo mundo. Muito fofo. Esse também é bem Natal, assim. Acho que eu vou ler agora nessa época pra poder fazer uma resenha. Vou colocar ele aqui. Ih... Olha o toque. Olha o toque. Não consigo deixar aqui. Bom, esse daqui. Boa Garota, Segredo Mortal. Ele é o segundo volume da... Manual de Assassinato para Boas Garotas. Alguma coisa assim. Eu não sei o nome do livro. Mas ele é o segundo volume porque... A Mimada do Mês. Que é assim... Se você não conhece o Mimada do Mês, você está perdendo tempo. Lá no meu Instagram, eu geralmente dou um livro pra pessoa que mais engajar. Seja no YouTube, seja no Instagram. Tipo, a pessoa que engajar em tudo, entendeu? Porque basicamente eu consigo ver o nome das pessoas, né? Eu sei quem me segue aqui no canal. Eu sei quem sempre comenta. Eu sei quem sempre comenta lá no Instagram também. Então, eu sempre presentei uma das minhas seguidoras, seguidores, com livros. Um livro de até 50 reais no final do mês. Então, a Bia, que eu presentei em outubro, ela me pediu esse livro. Só que daí, gente... Ai, que burra. Eu comprei na Amazon pra entregar pra ela. E eu mandei pro meu endereço. E aí, eu fiquei com a ideia. Eu comprei outro e mandei pro dela. Ai, olha. Enfim. Ó, eu vou ser muito sincera. Eu não sei porque eu deixo isso aqui. Não sei. Mas é a minha roupa de Homem-Aranha. Que eu comprei. Se você não viu, tem o Reels, inclusive. É lá no meu Instagram. Eu comprei essa daqui. E eu deixo ela aqui, não sei, pra desencargo. Como assim. Essas daqui são minhas maquiagens. Que eu deixo aqui já, porque eu já vou gravar aqui. Esse daqui é pra acender a velhinha. Essa daqui é a minha câmera, que eu gravo. Deixo ela aqui, junto com o microfone que eu nem uso. Porque eu uso o microfone do celular. E aqui tem orelhas de Elfo. Que eu deixei aqui. Minha prima fica me zoando por conta dessas orelhas. Mas ela não entende o que é ser uma fã de fantasia. É uma parte bonitinha da minha estante também, que eu gosto. Tem os meus Ryzen. E Doutor Estranho. De Acotar, né? E de Marvel. A Nanda, que me deu, inclusive, fofíssima. Eu adoro eles. Muito fofinhos. Aí eu tenho aqui esses livros. Duna. Mulheres, mitos e deusas. Flores para Aldenon. Um Ano Solitário, que eu recebi da Roco. A maioria daqui são da Roco, que eu recebi ou que eu comprei. Eu deixei aqui todos juntos. Então, é Um Ano Solitário, Sem Amor, sobre Amor Estrelas. Que é de signos, né? Não sei se vocês já leram. São contos sobre signos. E eu fiquei muito feliz de receber esse, porque justamente tem Gêmeos, que é o meu signo. Esses daqui, inclusive, são uma coleção, né? Box agora. Tem mais um, que é o Rádio Silêncio. Que eu quero completar ele. Não sei se eu pedi. Enfim. Esses daqui são todas as Crônicas Lunares, que inclusive... Esse veio com defeitinho, ó, também. Mas eu amo, sabia? Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade sobre mim. Deixa eu me ver aqui na frente. Deixa eu contar uma curiosidade sobre mim. Vou contar uma curiosidade sobre mim. Que é, eu não ligo se o livro tiver, tipo assim, com uma capa meio torta. Ou, tipo assim, com defeito de fábrica, sabe? Eu não ligo. Justamente porque eu acho que é um livro que, tipo, tem história. E ninguém ia escolher esse livro, sabe? Pra ter. Então, eu gosto de ficar com eles. E é isso. Bom, voltando. Tenho aqui o das Crônicas Lunares. Tenho o Legend, que é a mesma coisa, entendeu? Tenho o primeiro, pra eu preciso comprar os outros. Aí, essa daqui, Sky Hunter, é um lançamento que foi ano passado, da Roco. Tem vídeo aqui no canal também. Criatividade SA, tem vídeo no canal. Gente Ansiosa tem vídeo no canal. São os dois da Roco que eu mais gosto também. Biblioteca. Essas daqui eu não li ainda. Mas eu sei que eu preciso ler esse daqui. Eu preciso ler todos, na verdade, né? Vocês já leram alguns desses livros aqui? Eu sei que eu preciso ler todos e eles são maravilhosos. Um mais lindo que o outro. Esse daqui, inclusive, é maravilhoso. Olha. Tá vendo? Deixa eu guardar agora, que eu tirei. Aqui, ó. Fica a minha luminária do Mickey. Linda. Só que eu não ligo muito ela, porque... Quando eu ligo ela, lá atrás, eu não sei nem se dá pra... Ó, tá vendo? Quando eu ligo ela lá atrás, ele não aparece... Tipo, no vídeo não dá pra aparecer que é a cabeça do Mickey, entendeu? Fica só um lugar muito iluminado. E aí, perde o formato da cabeça do Mickey. Então, eu prefiro não ligar, porque daí é mais fácil, entendeu? Aí, eu tenho esse livro aqui, que é... O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu recebi esses dias da editora Suma. É um livro do George R. R. Martin. É um... São livros de contos do universo de Game of Thrones. E eu gosto de deixar ele bem assim, porque quando bate a luz, ele fica todo dourado. Teve até uns stories que eu fiz, inclusive, com ele todo dourado. Aqui, eu tenho os Miseráveis, né? Clássico, de 1500 páginas. Que eu adoro ele. Ele é bem simples, tá, gente? Aí, eu tenho aqui todos os de romance. Aqui começam os romances. E tem um pouco mais ali em cima também. Mas aqui são todos romances de época. E ali no final, são outros romances. Então, eu comprei esses daqui, inclusive, numa cafeteria que tem aqui perto de casa. Que é de Harry Potter. E aí, meu pai sempre que a gente vai lá, ele compra alguma coisa pra mim. Daí, eu deixo aqui. É o Beco Diagonal, o nome. Beco Diagonal Café. Aí, Poção do Amor. E eu deixei aqui, porque tem tudo a ver, né? Vocês não acham? Aí, tem aqui os Bridgertons. Tem as irmãs do Smith Smith. Essa edição aqui linda, da Dark Side, da Jenny Austin. Inclusive, tem um Reels aqui no canal. E mostrando no Instagram também. Esses são da Mary Bolog, Clube dos Sobreviventes. Se vocês ainda não leram, leiam. Porque é muito bom. Clássicos, né? Da Jenny Austin. Aqui, eu comprei alguns começos também, de livros de romance de época, pra eu comprar a série inteira. Aqui, eu tenho os três da Betty O'Lear. A Troca, Teto para Dois e Na Estrada com o Ex. Realeza Americana. Esse daqui é o Sete Maris do Evelyn Hugo. E aqui tem a série da Pequena Livraria dos Corações Solitários. Que, inclusive, tem uns no plástico ainda, que eu nem tirei, porque fiquei com dó. Mas eu vou ler, com certeza, porque tem um livro de Natal aqui. Eu quero ler esse ano. Eu espero que eu consiga ler, né? O Sete Maris do Evelyn Hugo, ele tá solitário aqui por quê? Ele tá solitário ali, porque eu emprestei Malibu Renasce pra Mayara. Ai, meu Deus, que eu sei lendo aqui na tatuagem. Jesus. Eu emprestei Malibu Renasce pra Mayara. Eu emprestei? Eu emprestei. E tá com ela. Inclusive, tem vários livros lá com a Mayara. Tem Aurora Sende, Aurora Arde com ela. Tem Malibu Renasce. Ela acabou de devolver o churrascão do Um Reino de Carne e Fogo. Ah, Uma Farsa de Amor na Espanha tá com ela também. Que não tá aqui. Enfim, eu vou emprestando pra Mayara. A Mayara vai ficando. Eu vou mostrar aqui de relance essa parte, porque é uma parte que eu não gosto muito da minha estante. Não é que eu não gosto muito. É que eu separei todos os livros mais aleatórios que eu tinha e coloquei tudo aqui. Porque a gente sempre tem... Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho... Eu sempre tive esses livros aleatórios. Que tipo, ou minha mãe comprou, ou é da minha mãe, ou é de não sei quem. Uns livros antigos. E aí eu deixo tudo aqui. Ou uns livros que eu não gosto também. Que não são meus preferidos. E aí eu deixo tudo aqui nessa parte da estante. Inclusive quero trocar. Porque assim, enfim. É essa parte aqui da estante. Quer dizer, tem uns que eu gosto ali? Tem. Mas eles são mais antigos, sabe? Não são tão importantes pra mim hoje em dia. Esse daqui... Essa parte aqui é a parte que mais aparece no vídeo. Então eu tô querendo trocar. Mas eu quero deixar o Morro dos Ventos e Ventos. Porque essa edição é muito linda. Aí eu tenho uns aleatórios aqui. Tem o Laranja Mecânica, que é antigo pra caramba. Tô tomando coragem pra ler. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Silvio Santos, sim. Minha mãe é muito fã do Silvio Santos. Esse livro aqui é o livro mais pesado que eu já li na vida. E eu li com 13 anos. Não recomendo experiência. Esse daqui da Fernanda Montenegro é lindo também. Maravilhosa a sua biografia. Neuromancer. Um terror para a Marie Ramos. Lindo para a sociedade. Um terror para a Marie Ramos. 1984, bom. Esse daqui também é muito bom. Admirava o Mundo Novo. Esse daqui eu li quando eu era adolescente, sabe? Esse é adolescente da Marie Ramos aqui. Esse daqui era meu preferido. Esse daqui também. O Diário de Anne Frank. E aí esses dois aqui são de jornalismo literário, que eu gosto também. Esse daqui é muito bom. Leio, eu ouviu. Esse daqui também. É muito bom. E é isso. Essa é a parte que eu mais deixo de lado, assim, vamos dizer. Ai, mas é parte da minha história também, né? Enfim. Aqui nós temos o Baby Yoda. Gente, comprei uma mega promoção. Ele no dia de Star Wars. Foi tipo assim, ele custa uns 500 reais. E eu paguei tipo 189. Sério. Valeu muito a pena. E ele não tem nada de mais, viu? Para custar 500 reais. Inclusive, já quero comentar isso. Mas ele é lindo, né? Eu deixo ele aqui junto com o box de Senhor dos Anéis. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu deixo junto justamente porque ele segura o Baby Yoda aqui atrás, entendeu? E aí eu acho que... Enfim. Combina. E é um box que eu amo pra caramba. Porque ele encaixa direitinho os livros. Tem coisa melhor que isso? Não. Aí aqui fica o Baby Yoda. E tem esse box maravilhoso. Inclusive, eu vou mostrar um dos livros pra vocês. Por quê? Ele é muito lindo dentro, ó. Tem umas partes meio... Desenhadas, sabe? Olha o mapa dentro. Ai, muito lindo. Eu amo. E essa é a melhor parte, né? Quem tem box de livros sabe que essa daqui é a parte mais satisfatória. Olha isso. Olha, nem mexe o box. Você tá de brincadeira. Aqui eu deixo os meus livros ilustrados de Harry Potter. Porque, claro, né, gente? Eles são monumentos. Eles precisavam de espaço especial. Então eu deixei eles aqui e deixei o 4 ali. Tô louca pra ter o 5º, inclusive. Meu box de Harry Potter. Outra poçãozinha aqui, ó. Sangue de unicórnio. E ali tem uma luminária também que não dá pra acender porque senão ela pega muito do negócio. Então essa parte aqui, essa parte do meio eu tento deixar esses que são os meus preferidos. Aqui. Passamos para o resto da estante agora. Tem os meus funquinhos, meus bebês. O muxu e o grilinho. Que eu amo. Juro, eu queria muito esse funco. Ganhei de aniversário esse ano, inclusive. E olha como eles são lindos. Não, o grilinho. Olha o tamanho desse grilinho. Gente, olha a minha mão. Olha o tamanho do grilinho. Olha a minha mão. Ah, não. Sério. Aí eu deixo ele... Porque essa parte aqui acho que é a minha parte preferida da estante, sabe? Enfim. Aí eu deixo eles aqui. Deixo os de trono de vidro. Que eu tenho todos. Aí o grishaverso vem aqui logo em seguida. Porque é as minhas fantasias preferidas, né? A Kotar tem um espaço aqui junto com a luminária. Que ela não aparece direito nos vídeos, mas tá escrito To the stars who listen and the dreams that are answered. Que é justamente a frase famosa As estrelas que ouvem aos sonhos que são atendidos. E a nossa insígnia ali da corte noturna. A Nanda que me deu também. Maravilhosa. Aqui eu deixo o Eragon. Que é outra série que eu amo muito. Ainda não terminei, inclusive. Mas eu li esses três primeiros aqui. Inclusive esse daqui veio erradinho, tá vendo? Que é aquela história que eu contei pra vocês. Eu não deixo. Eu deixo eles aqui. Porque eu acho que tem história. Aqui vem Jogos Vorazes. Que é outra série que eu amo muito. E esse daqui ele tá aqui justamente porque ele tá avulso. Porque eu colocava divergente junto, né? Que tá ali em cima. Só que eu tenho... Não é toque. Mas eu gosto de organizar as coisas. Então eu deixei esse daqui aqui. A série ir junto ali. Eu deixo espaço aqui pra Sarah J. Maes. Cidade da Lula Crescente. Porque eu acho também essa capa maravilhosa. E eu deixo ela aqui. E o outro aqui em cima. Tá vendo? Que eu gosto de deixar eles em espaços únicos. Talvez quando tiver mais alguns eu consiga separar eles direitinho. Mas eu acho que eles são bonitos o suficiente pra deixar eles aqui. Logo aqui em cima eu tenho uns romances aqui. Eu quero comprar mais da Colin Hoover pra poder fechar tudo certinho. Eu tenho esse daqui que eu ainda não li. Mas só por ser polêmico eu quero ler da minha opinião. Inclusive quero ter todos da Colin Hoover aqui também. Inclusive, vou contar pra vocês, tá? Espero que esteja gravando bem. Eu tenho muitos livros aqui. Eu quero comprar todos os livros da Colin Hoover. Livros até que muita gente fala que é problemático e tal. Porque eu quero muito ler pra ter a minha opinião. E pra entender o que o povo tá falando, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim que todo mundo fala. Ah, eu não vou nem me dar o trabalho de ler. Tem uns que eu não quero ler mesmo. Algumas pessoas falam. Ah, que bom que você falou que tem problema. Que tem problemático e tudo mais. Que eu nem vou me dar o trabalho de ler. Mas eu gosto de fazer esse trabalho comigo mesmo, entendeu? Eu gosto de ler. Mesmo que tenha algum problema que as pessoas falem. Porque daí eu falo, putz, olha. Problema não é meio chatinho isso aqui, hein? Não é muito legal. Então eu gosto de ter minha opinião, sabe? Sobre a coisa. Aqui eu tenho todos de Divergente também. Que são incríveis. E eu recomendo os livros, tá? Os filmes são péssimos. Você ligou para a Centra Video aqui no canal, tá? Eu choro muito. Só uma dica. Esse daqui é um negocinho que veio junto com a cafeteria também. Que eu comprei. Tenho todos o Percy Jackson. Como vocês podem ver, alguns estão no plástico. Porque eu nem tirei. 20 Milagos Submarinas. Que é um clássico também. Aqui eu tenho... A continuação desse daqui não é continuação, né? Outra série. Só que tem um vínculo aqui. E eu li primeiro do que Percy Jackson. Por incrível que pareça. E é isso. Aí eu tenho o primeiro de Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Que é para justamente me forçar a comprar o resto. Dan Brown. Minha coleção Dan Brown aqui. Que eu amo. Inclusive tem vários vídeos sobre Dan Brown aqui no canal. Essa parte que eu amo também. Que é muito importante. Esse livro da Disney. Do Walt Disney. Ainda não li, mas quero muito ler. Eu quero que seja uma leitura prazerosa. Então eu estou esperando um pouco para ler. E o meu Funko do Mickey. Olha que coisa mais linda. O Mickey Feiticeiro. Para. Eu amo. Lembro até hoje quando comprei ele. Maravilhoso. Enfim. Aí aqui vem aquela parte da estante que eu mostrei. Aqui nós já temos uma parte da estante que eu gosto também. Eu comprei essa bola da Pixar no Mundo Pixar. Que eu fui recentemente. Acho que é um bom easter egg, né? Pra pôr na estante. Aí aqui eu tenho os... Aqui não é livros da Darkseid. Mas esses quatro aqui são livros da Darkseid. Que são edições maravilhosas. Esse daqui é Columbine. Que é sobre aquele massacre na escola. Lembram? Que teve lá nos Estados Unidos. É um livro... É um livro... É um jornalismo literário, né? É de jornalismo esse livro aqui. Aí aqui tem o Médico e o Monstro. É Drácula. O Jardim Secreto. Aqui eu tenho o Guia do Mochileiro das Galáxias. Os cinco volumes já nessa parte. E As Brumas de Avalon. Eu sei que é muito polêmico esse livro aqui. Mas eu comprei faz muito tempo. E eu quero ainda ler pra poder comentar com vocês, né? Aqui eu tenho algumas... Ó, é cortada do Grute. Gente, esse daqui é o meu funko mais revoltado. Vocês têm que saber disso. Eu deixo aqui alguns volumes que são menorzinhos, sabe? Porque eu acho que cabe nessa parte aqui. Tem o terceiro, inclusive, do George R. R. Martin. Esse é o funko mais revoltado. Por quê? Ele sempre cai. Porque a cabeça dele é muito pesada, coitado. Então ele cai. Ó, tá vendo? Ele não consegue ficar em pé. Ele vai cair a qualquer momento. Só porque eu falei ele não vai cair. Mas ele cai sim, gente. Por isso que eu não deixo ele assim. Porque ele vai bambiando e cai. Ele já caiu várias vezes também. Já estragou ali em cima uma portinha. Então eu deixo ele aqui apoiadinho. Ou ali no meio de castigo, entendeu? Pra ele ficar quieto. Porque se ele não, ele não fica. Coitado. Aqui em cima a gente tem os livros mais de terror e suspense que eu deixei. É a parte mais dark. Tem esse livro aqui maravilhoso que é o livro de respostas da Darkside. Ele veio com uma chavinha. Eu vou até pegar pra vocês porque eu gosto muito desse livro. Veio com uma chavinha ali. Ele é o livro das respostas. Ele é tipo um jogo, na verdade. Você pensa em uma pergunta, uma resposta. Daí você vira o livro assim ou assim. E você vê a resposta, entendeu? Tipo, olha, sei lá. Eu vou ser famosa. Seja gentil. Entendeu? Enfim, você vai fazendo perguntas pra você mesmo. E essas são as respostas. Aí eu deixei ele aqui em cima junto com os outros. Porque como ele é da Darkside, eu acho que ele tem uma pegada bem... Dark. Pra deixar aqui em cima. Aí tem o Reino das Bruxas. Irmandade Mística, que é o primeiro volume. Frankstein. Colin Hoover Verity, eu deixei aqui justamente porque é de suspense. Então, eu não quis deixar lá com os outros. Aqui tem o Guia dos Venenos, da Agatha Christie. Que é incrível, da Darkside também. E eu tenho alguns. Inclusive, tá faltando um que tá com a Juliana. Preciso cobrá-la. Eu não leio, tenho certeza. É Deixada Para Trás, que é o meu preferido, do Charlie Don't Lea. Aí tem esses daqui, os do Stephen King, né? Inclusive, Stephen King tá aqui também. Esses são os de suspense. Suspense e terror. Alguns de terror, né? Que eu gosto de deixar aqui em cima. Quem mexeu no meu queijo, eu deixo bem aqui em cima também. Aparente, porque é um livro que ele... Esse daqui é pra crianças, né? Eu já falo... Eu falo um pouco, inclusive, desses livros... Desse livro. Num vídeo que eu tenho aqui no canal dos meus livros de quando eu lia quando eu era criança. Mas ele tem pra adulto também, tá? Porque a mensagem que ele traz, ele é mais pra adulto do que pra criança. Só que eu acho que pra criança, ela entende um pouco melhor dessa... É a forma dos ratinhos, assim. Fala muito sobre mudança e fala muito como... Se a gente aceitar a mudança e se a gente fizer uma limonada com o limão, As coisas ficam mais fáceis. Ao invés de a gente tentar ficar preso em voltar a ser como era, sabe? Ao invés de a gente ficar lá... Ai, meu Deus, eu quero que volte a ser como era. Eu quero que volte a ser como era. A gente pensar... Putz, mudou. E agora? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer pra que as coisas fiquem melhores pra mim desse novo jeito. Eu gosto muito desse livro. Quero muito ler pros meus filhos quando eu tiver filhos. E é isso. Continuando. Aqui em cima eu deixei a minha mochila... Mochila não, a minha almofada do Lori. Que eu tô lendo agora, inclusive, vou mostrar pra vocês. E o box do Renegados e Arquinimigos. Ó, esse box ele é mais fraquinho, como vocês estão vendo, né? Então ele abre. Por isso que é a diferença desse daqui, ó. Mas enfim, as capas são maravilhosas, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo aqui no canal. Esse do Lori, que eu tô lendo, é esse daqui, ó. É linda essa capa, hein? É da Alta Novel. É um livro... Tem uma pegada meio Percy Jackson com Jogos Vorazes. E eu tô amando. Tô logo no começo, mas tô amando. Vou trazer pra vocês aqui logo, tá? Bom, continuando. Eu tenho aqui esses daqui da Editora Suma, que são graphic novels. Elas... São quadrinhos, né? Eu não sei se vocês já viram. Vou pegar esse daqui pra vocês verem. Mas ele é... Calma que eu... Deixa eu apoiar aqui. Ó. Ele é lindo por dentro. Lindo. E ele também tem essa pegada Olimpo, sabe? Histórias do Olimpo. Esse é o volume 1. E aí, esses dias aqui em casa, chegou o volume 2 também. Que a Suma me mandou. Eu preciso ler. Pra contar pra vocês se eu gostei ou não. Esse daqui é o meu box do The Witcher. Não li ainda. Calma, vai dar tudo certo. Mas ele é maravilhoso. Eu lembro que eu comprei ele na Black Friday, acho, do ano passado. Esse daqui é a minha luminária da Disney. Quem assistiu o vídeo desde o começo, provavelmente poucas pessoas, né? Mas se você for lá no comecinho do canal, tem essa luminária aqui junto comigo, que eu gravava com ela. E aqui o Crescente City 2. E acabamos a minha estante. Lá em cima não tem nada, como eu falei pra vocês, ó. Ainda não tem mais nada. E aqui embaixo... É aqui. Aqui fica a minha... Minha bolsa da câmera. E é isso. Linda, né? Nossa, gente. Fiquei até rouca de mostrar tudo pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei com muito carinho, com muito amor. A estante tá crescendo. E sempre que chegar livros novos, eu mostro pra vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos aqui no canal. Porque eu sempre faço um book haul, mostrando tudo. As novidades, né? Que chegaram pra mim. Eu gosto de mostrar pra vocês, inclusive. Então, fiquem ligados. Se inscrevam no canal pra não perder. Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui pela minha estante. Qual foi a parte que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste dos meus vídeos de book haul, que estão aqui em cima pra vocês assistirem. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal também, que é esse aqui do lado. Claro, não esquece de se inscrever na bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.